Chá comigo, tô de volta. Hoje o nosso papinho vai ser a respeito de segredinhos de beleza. Eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, mas hoje eu vou começar com minha pele do rosto. Então, olha só, a gente vai passar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Mas olha só, extravectinho, tá vendo? Isso aqui é muito bom, gente, muito bom. Ó, vou mostrar mais uma vez, extravectinho. Eu uso esses produtos já no rosto, tá vendo? Antigamente eu usava um só pro rosto inteiro e tal, né? Nada como ser jovem, né? Mas aí a idade vai chegando, você vai precisando cuidar da pele do rosto. Então, olha, eu dou umas palmadinhas assim, ó, só pra espalhar mesmo, tá? E aí, gente, a gente esquece, a gente passa creme de perna, creme de mão, creme de aquilo e esquece do quê? Do pescoço. Deixa eu te mostrar, ó. Extravectinho Neck. Neck quer dizer pescoço. Então, vamos dar uma atençãozinha pro nosso pescoço, porque a idade vai chegando, né, gente? E o pescoço não pode, a gente não pode esquecer de cuidar dele. Então, ó, a gente passa um pouquinho, tá vendo? Por algum motivo a gente não presta atenção, né, no pescoço. Aí você vê aquelas mudadas depois dos 50 com essa área aqui, olha, toda cheia de runga, ainda mais no Brasil, no Rio de Janeiro, nas cidades de sol, tudo enrugado e fica feio, né? Então, vamos cuidar, né? Tá vendo? Gente, tá vendo isso aqui? Minha clavícula deslocou. Bem, tá vendo? Já fizemos isso. Aí, isso aqui é só isso que você precisa fazer. Você precisa fazer mais nada, gente. Então, olha, extravectinho pra área dos olhos, tá vendo? Fala assim, ó, final wrinkles, tá vendo? Pra acabar com aquelas, umas ruguinhas, essas ruguinhas de expressão que a gente tem aqui. E tem também, olha, mais uma vez, extravectinho, tá vendo? Olha. Ó. Muito bom. Isso aqui, aqui nos Estados Unidos, você consegue comprar isso aqui no preço bem legal. Aqui tem uma loja maravilhosa chamada Marshalls. Eu compro essas coisas lá, às vezes, quando eu encontro, né, gente? E aí, eu não me lembro qual que custou 39 dólares e 99 centavos e qual que custou 19,99. Mas 20, 40, 60 dólares você tem dois produtos bem legais que você pode usar no seu dia a dia. É muito bom. E aí, tem esse aqui, ó. Também da mesma marca. Que aí, eu só passo um pouquinho assim, porque pro resto do rosto não ficar com ciúmes. Aí, eu passo na testa, tá vendo? Aí, sem muito mistério. Uma espancadinha. E já tá bom. Voilá! A pele já tá pronta pro dia a dia. A única coisa que vai faltar aqui, que eu que tenho melagem, eu não posso esquecer de colocar, é filtro solar. Mas eu ainda não vou sair de casa. Então, eu vou só colocar esse, tá bom, gente? Agora, gente, o que que a quarentena não faz? Não faz com a vida de uma mulher vaidosa. Olha os meus cílios. Tudo capenguento. Aí, eu que não tô morta nem nada, né? Tô com aqui, ó. Meu espelho, que aumenta 20 vezes. Eu acho que esse aqui só aumenta 12. 12 vezes. Esse espelho aqui, eu falo pra minhas amigas, isso aqui é o espelho da depressão. Tô, olha aqui, tu viu uma ruga que vai nascer daqui a 20 anos. Vai fazer o que, né, amiga? Não tem outro jeito, não. Aí, eu arranjo um jeitinho de colocar ele aqui, pra ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que eu vou colocar esse cílio, que tá tudo capengado, já caiu, ficou pendurado. Gente, ninguém merece isso. Aí, já viu, né? Eu vou usar essa coisinha aqui, olha. Ih, peraí que tem um cabelinho aqui. Ó, que é pra dar uma ajeitadinha aqui nos cílios. Fica aí de olho, gente. Porque, ó. Só vou dar uma penteadinha neles, que eles estão meio desorganizados. Gente, eu não vivo sem cílios. Sabe por quê? Peraí, rapidinho. Ficou uma penteadinha chata, eu saí do banho agora. Saí do banho agora, então já viu, né? Aí, gente, deixa eu falar. Tô com essa toalha que eu lavei o cabelo, é pra não ficar cabelo pra tudo quanto é lado. Coloquei isso aqui. Mas vamos lá, olha. Aí, eu uso isso aqui. Essa escovinha, né? Todo mundo tem em casa. Só pra dar uma alinhada aqui nos cílios, nos meus cílios, tá vendo? E aí, eu vou preencher nos lugares que tá faltando. O que tá faltando é muito. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu adoro cílios, gente. Eu praticamente não fico sem ele. Sabe por quê? Porque eu tive um problema da tiroides há uns anos atrás. E desde então, desde então, os meus cílios e o meu cabelo nunca foram os mesmos, entendeu? Caiu, 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 caiu. Meus cílios ficaram tudo pequenininhos. Eu tinha uns cílios enormes, lindos. Agora, meu filho, já era. Mas vamos lá. Olha, aqui os cílios, tá vendo? E aí, eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou tirar os tufinhos, um a um. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Dá dando pra ver? Ó. Um a um. Tá vendo? É muito pequenininho mesmo. A câmera quase que não... Que não... Não consegue registrar, né? Os detalhezinhos, tá? Ó. E aí, eu vou colar. Só, gente, que isso aqui não é uma tarafa muito fácil, né? Você precisa ter um pouco... Você precisa ter um pouco de destreza pra fazer isso. Mas, o que que eu faço? Eu tiro eles daqui e separo assim... Ah, eu acho que eu vou precisar de 12. Vamos supor assim, 12. Aí, eu tiro eles daqui, ó. Com cuidado. Aí, ó. Acabei de estragar um aqui. Você tem que tirar com cuidado, porque ele vem coladinho numa tirinha. E é meio... É meio um saco, sabe? Mas, não tem jeito. Não tem outro jeito. E aí, você vai tirando aqui, ó. Da tirinha a quantidade que você precisa, tá? Eu tô colocando aqui, ó. Em cima do meu potinho de estravectinho. Tá? Eu acho que eu vou precisar aí de uns 10 tufinhos desse pra poder, gente, cobrir essa área aqui que tá desfalcada. Que tá muito desfalcada. Eu não posso andar por aí, né? Com um olho com dois cílios e o outro com três, com quatro. Foi ridículo isso. Então, eu... Desculpa, gente. Eu tenho que falar a verdade. Eu... Eu tô tirando aqui. A quantidade que eu acho necessário é três, quatro, seis, seis. Vou tirar mais uns quatro. Tá vendo? Ó. Já tirei da parte de cima. Tá vendo esses que ficou penduradinho aí? É porque eu perdi. Na hora que eu arranquei, eu acabei que danifiquei. Então, eu não vou usar esses. Entendeu? E aí, você vai... Vamos ver. Três e seis e nove. Aqui, mais um. Tá? Então, gente. Não tem outro jeito. Não tem nada aberto pra fazer os nossos cílios maravilhosos. Então, a gente tem que improvisar e tentar se virar em casa. Vamos ver que... Como é que vai ficar isso. Tá? Mais uma vez pra vocês verem. Ó. Não sei se tá dando pra ver. Não é... Olha só. Pra quem quer saber, olha só. Esses cílios, eles não são caros. Eu vou usar uma colinha, olha. Uma colinha transparente. Tá vendo? Ó. Como ela é cremosinha. Assim. Vou usar uma colinha transparente. Aí, o que eu faço? Eu ponho um pinguinho. Um pinguinho da cola aqui, ó. Ó. Tá vendo? Mais do que o suficiente. Porque, gente. Não precisa botar muita cola, não. Só um pouquinho de cola. E você vai ver que vai colar... Olha, o meu cílio dura assim comigo uns 10 dias, entendeu? Antes de começar a cair. Ó. Tá vendo? Uma... Eu coloco aqui, ó. Uma pitadinha, ó. 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 Tá vendo? E aí, eu vou aqui no meu olho. Eu já tenho um pouco de prática, sabe, gente? Então, eu nem preciso segurar... O olho. O que que você faz? Você... É dica. Você não coloca o olho em cima, não. Eu não coloco o cílio aqui em cima. Aqui em cima, não, gente. Eu coloco na parte de dentro do cílio, entendeu? Por isso, quando eu olho pra baixo... Ou quando eu faço uma maquiagem, você não vê aquela marca. Minha maquiagem não cai em cima. Apesar de que eu não uso muita maquiagem de olho, não. Mas, de qualquer forma, pra vocês ficarem sabendo. Já colei um, tá? Agora, vou colar mais um. Isso aqui é um quebra galho. Sabe por quê? Porque os que estão aqui ainda comigo, já estão meio assim, meio lésco-lésco. Mas, como não tem outro jeito, né? Eu vou dar uma tapeada aqui até que eu consiga. Detalhe também, porque eu não trouxe a minha cola de remover os... O meu produto de remover os cílios. Porque se eu tivesse, eu teria removido tudo. E estaria fazendo tudo do início. Mas, como não tem, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Que é os tufinhos e a cola só. Aí, eu venho, olha. Olha a pinça, tá vendo? Eu venho e coloco aqui aonde tá faltando. Deixa eu ver. Entendeu? O lado esquerdo... Olha só. Pera aí que eu tô precisando de um pouco de luz. Tá vendo? Já coloquei mais um. Tá ficando cheio, né? Depois eu vou mostrar o resultado. Já, já vai ficar pronto. Eu vou mostrar o resultado pra vocês. Tá? Ó, pegou o cabelo... O tufinho, tá vendo? Olha. E aí, você... Minha câmera não é especial pra isso, né, gente? Que eu não sei nada de maquiagem, nada dessas coisas. Só tô mostrando aqui o meu problema de não ter ninguém pra fazer. Ó. E aí, eu vou botar mais um. Mais um. Ó, encaixei mais um. Esse trabalho que eu tô fazendo é mais difícil que fazer completo. Por quê? Porque aqui eu tenho que ficar encaixando nas falhas, entendeu? E nem sempre fica perfeitinho, como a gente gostaria. Mas eu também não... Tipo assim, né? Tô fazendo um quebra galho mesmo, sabe? Porque eu fiquei naquela situação que os cílios caíram. Eu não tenho produto pra tirar. E eu não posso andar por aí com metade do olho com cílio e metade sem cílio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí tu já viu, né? Eu tô aqui nessa... O meu do cantinho, bem do cantinho aqui, ó. Caiu. Então, eu vou colocar. Tem gente que não gosta, mas eu gosto de ficar com esse olho assim, ó. Meio de gatinho. Tem gente que vai falar, ah, essa Simone é tão perua. Gente, eu sou perua mesmo. Fazer o quê? Só perua básica, tá? Se bem que minhas amigas falam que de básica eu não tenho nada. Mas eu me acho uma perua básica. Tá? Tá? E aí? Esse último aqui tá me dando um pouquinho de problema. Mas eu segurei ele e ele ficou. Ótimo, tá? Depois... Já tô quase terminando, tá? Agora eu vou fazer o outro olho, gente. Eu coloquei quatro nesse olho... Eu coloquei quatro nesse olho esquerdo. E agora eu vou botar aqui nesse olho e vai entrar mais. Porque tá bem... Aqui só tem dois no final, olha. Aqui eu acho que vai entrar uns cinco. Vamos ver. E aí, vamos lá. Mais uma vez. Os tufinhos, gente. E como eu mostrei, né? Já tá... Eu já tirei da caixinha, olha. E separei aqui, tá vendo? E aí, eu botei a colinha aqui na caixinha e tô aos pouquinhos pegando ela. Se você demorar muito, essa colinha aqui, ela é meio ingrata. O que que acontece com ela? Ela seca. Aí você é obrigado... Você vai ser obrigado a colocar mais uma colinha. Eu pego um outro cantinho aqui da caixinha e coloco uma colinha mais fresca. Porque essa colinha aqui, por incrível que pareça, ela seca rápido. Por isso que você não pode deixar o vidro dessa colinha aqui aberto, tá? Senão você perde a sua colinha. Ó. Aqui a colinha. Tá? Então, vamos lá. Tá um frio aqui, gente. Você não tem noção. Tomei banho agora, entendeu? Bem, vamos lá. Agora, eu vou fazer o olho direito, gente. Tá? E aí... Eu vou tentar colocar ele aqui. Mas só que esse olho aqui vai me dar um pouquinho mais de problema. Ó. Porque já tem cílio aqui. E aí, às vezes, eles ficam se esbarrando um no outro e não colabora, entendeu? Mas tá aqui, ó. Tá vendo? Eu sei que... E que não tá dando... Não deu certo, não. Vou ter que tirar. Eu sei que essa minha câmera aqui não é... Tá longe de ser ideal pra esse tipo de vídeo. Mas eu só tô querendo compartilhar mesmo com vocês, que às vezes, na hora da necessidade, a gente se obriga a se inventar, né? Porque, afinal de contas, não é porque a gente tá de quarentena, né? Que a gente tem que ficar feia. E os nossos namoridos, maridos e outros ficar do lado de um trubuzú. Gente, trubuzú é uma palavra muito feia, muito antiga. De uma mulher feia, né? A gente tem que... Não podemos deixar cair a peteca. Temos que tá sempre bonita. Primeiro pra gente, né? Que eu não aguento me olhar no espelho e tá com essa cara horrível. Eu tenho que tá linda pra me sentir linda. Quando você se sente linda, as outras pessoas também te acham lindas, entendeu? Então, vamos lá. Lembrando que eu não tô botando a parte de cima. Eu estou colocando na parte de baixo. Quando eu terminar, eu vou te mostrar pra você ter uma ideia, tá? Vamos ver. Não tá lá essas coisas, não. Porque o certo seria eu ter retirado pra colocar de novo, entendeu? Esse que seria o certo. Porque aí fica tudo alinhadinho de uma vez só. Quando você já tem uns cílios e você vai preencher... O alinhamento já não fica 100%, entendeu? Mas, como eu estava dizendo, nós não podemos andar por aí de qualquer maneira. Nós temos que estar sempre bonitinhas, né? Se olhar no espelho de manhã e falar, nossa, como eu tô bem. Porque aí o seu dia já começa melhor. Você acordou de manhã, você já cuidou de você mesma, entendeu? Olha só, uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, gente. Pera aí, rapidinho. Desculpa, eu tô com essa cor, isso horrível. Olha só, gente. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Você não tem tempo de cuidar do filho? Você não tem tempo de cuidar do marido? Da mãe? Do piriquito e do papagaio? Então, você tem que ter tempo pra cuidar de você. Pensa comigo, se você tem que acordar mais cedo pra botar o filho pra escola, fazer o café da manhã do marido, do noivo, do sei lá de quem, concorda? Você que tem tempo pra você também. Então, você levante de manhã cedo. Faça esse compromisso com você mesma. De manhã cedo, se você acorda seis horas da manhã pra botar o moleque pra escola, acorde cinco e quarenta. Vinte minutos, gente. Tome o seu banho relaxadamente. Entendeu? Lave o seu cabelo, cuide do seu cabelo. Faça uma limpezinha da sua pele. Lave bem, passe um creme bom, passe um pítulos solar bom. Entendeu? E depois o seu dia começa. O seu dia tem que começar com você e não com os outros, tá? Dica. Dica minha, da tia maluca, minha sobrinha. Minha sobrinha, eu falei, minha tia é maluca, eu sou maluca mesmo. Entendeu? Cuide de você primeiro. Sabe por quê? Porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar, tá? E aí depois não adianta ficar em casa burgundi amargurada, porque você não tá fazendo por você. Faça por você, tá bom? Então, ah, você acorda seis horas da manhã todo dia. Sim, vai acordar cinco e quarenta agora. Ai, Simone, muito cedo. Ué, se você pode acordar muito cedo pra limpar de casa, trocar a fralda de bebê, preparar não sei o que pro marido, pra mãe, pra não sei quem, pro seu chefe, por que que você não pode fazer isso pra você? Então tire vinte minutinhos do seu dia, tá? De manhã cedo, acordou? Antes que o exército da sua casa acorde, você acorde vinte minutos antes, levante, levante da cama. Banho. Toma um banho, renovar suas energias, já começar seu dia cheiroso, maravilhoso. Terminou o banho? Aí você vem, passa um creminho no seu rosto, não precisa ser nada chique, nada caro, um creminho nível, só pra hidratar mesmo, porque uma pele hidratada é tudo, gente. Tá bom? E aí, olha só, sabe isso aqui? pinça, isso aqui não sai do meu banheiro, sabe por quê? Eu acordo de manhã, peraí, tem algum cabelinho aqui fora do lugar? Pá, 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 rapidinho. É claro que eu vou no salão, nananana, mas entre uma ida ao salão e a outra, peraí, gente, esse negócio tá querendo cair aqui. Entre uma ida ao salão e a outra, entendeu, gente? Você, cuide de você, tá? Olha só, eu terminei, acredito se quiser, rápido assim, deixa eu mostrar pra vocês, olha, como ficou, tá vendo? Deixa eu mostrar a parte de cima, ó, tá dando pra ver? Deixa eu ver do outro olho, ó, onde eu coloquei o cílio, tá vendo? É assim que ficou, tá? Como vocês podem ver, eu sou uma dessas mulheres que tem melasma, que são essas manchinhas no rosto. Mas eu quero deixar um recado pra você, mulherada, olha só, uma manchinha, duas manchinhas, três manchinhas, não pode definir quem você é. Eu passei anos da minha vida, eu não posso te dizer quanto de dinheiro eu já gastei pra cuidar dessas manchas. E a resposta que eu tenho pra você é o seguinte, melasma não tem cura. Ou você vai aprender a conviver com ele, ficar bem com você mesma, com as suas manchinhas, ou você vai ficar neurótica, com sua autoestima lá embaixo, e aí você vai ficar infeliz. Qual é a sua opção? Escolha você mesma, né, amiga? Você mesma, não tem jeito, entendeu? Convive com o seu melasma, acordou de manhã, tomou seu banho, passou um creminho, antes de sair, passa um filtrinho solar e vai, se joga na vida, porque se você ficar por aí, se encarar minholando com cada coisinha, você vai ficar doida. Sabe por quê? Porque os homens estão por aí, careca, barrigudo, não estão nem aí, tá? Ainda se acham gatinhos. Isso é história pra outro vídeo. Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, não se esqueça, eu vou sim em primeiro lugar, ame você antes de amar os outros, e vamos que vamos, um bom dia pra vocês, agora eu vou pentear minha juba de leão, e a gente vai se falando por aí. Um beijo, chá comigo, ame você antes dos outros.